Fala aí seus Variations, seus variado, bem-vindo ao canal VariadaNet, eu sou Ariel, dono do nosso canal e desejar, já peço pra vocês, espera pegar minha arma lá. Curtir, se inscrever, ativar o sininho pra receber notificações e se você quer ré, cantor de uma música estourada ou de um gosto do trabalho, é de graça. Deixa nos comentários que eu vou ficar trazendo com o maior satisfamento. E antes de começar o vídeo, roda a vinheta! E trago pra vocês mais um som do moleque, do Dereck, mais um som com feat de Chi, moleque lançou um álbum foda. E tô trazendo pra vocês as músicas dele, cara. Não sei se vou conseguir trazer todas elas, mas vou tentar trazer. E o nome dessa música é, como eu falei, é Dereck, com feat de Chi, é, Cervente é o nome da música. Fashions, visualizar em 3, em 2, em 1. Antes disso, um bole no coroque. Embora eu vejo vocês vão morar. E aí Você já sabe, é shy, é, here is Lucas, up in this bitch. Hide your girl, hide your bitch. Shout out to Brazil. This my real life. Bitch, 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 bitch. We pulling up in the front. We getting money day one, once. We pulling up in the caddy. I'm standing just like my daddy, daddy. E aí 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 E aí